Kit 69 e o diferencial desse kit pessoal é que ele vai ter 11 unidades, isso mesmo, você vai adquirir um kit com 11 unidades, todas catleias, o preço você vai já saber qual é o preço de oferta e pessoal, entre essas 11 unidades, são plantas menores, mas tem ali várias entre elas que já são pré-adultas, ou seja, você vai estar adquirindo um kit que em breve já vai dar floração para você. Vamos começar, a primeira planta pessoal é a... eu tinha dado uma esquecida aqui pessoal, mas é a Leopold com Durigan, é a primeira opção aí do kit 69 com 11 unidades, ó, aqui uma explicação, a foto das flores de todas as 11, você vai ver agora aí na tela, eu vou fazer uma montagem com todas as 11, porque são muitas flores, muitas fotos, Então, vamos colocar agora aí uma montagem para você estar vendo aí as 11 flores, né, cada foto aí de cada flor que faz parte das plantas desse kit, essa daqui é a primeira, vamos prosseguir aqui. Catlea violácea semi-alba estriata, essa daqui é a segunda opção do kit 69, tá? Eu vou ser mais rápida porque são 11 plantas. Terceira é a máxima variação com color, variação, variedade, olha só o vegetal. Quarta planta é a Laelia anseps. A quinta, pessoal, é a Catlea triane suanema pincelada. Só um momento rapidinho para mostrar o vegetal. Sexta planta, Ludmaniana flâmia arroio. A sétima, Catlea leopolde variedade albina, olha só. Oitava, Catlea chileriana aurion conselfie. Essa a gente vende bastante, bastante kits que tem essa chileriana aurion conselfie, tá? Só para você saber. Nona planta, Catlea bolverigiana albicensis. Também vendemos todos os kits que tem essa bolverigiana, a gente vende bem rápido. A décima é a metistoglossa. Décima primeira e última, né, desse kit 69. Essa é a Catlea bicolor tipo José Neto conselfie. Olha que linda. Finalizando aqui, pessoal, então esse foi o kit 69, que tem esse diferencial aí de 11 unidades. Qual é o valor dele? As 11 unidades por 300 reais. São plantas aí que algumas, né, são pré-adultas, outras ainda não são pré-adultas, mas você vai estar adquirindo 11 unidades por 300 reais. Tem interesse em adquirir o kit 69? Chama agora nesse WhatsApp, tá? Atendimento exclusivo pelo WhatsApp. Será um prazer estar te atendendo, tá bom? E é isso aí. Melhor preço e qualidade aqui no Orquidário Rony, pessoal.